Bom galera, vou mostrar pra vocês agora uma loucura de amor que a gente tá fazendo com retrospectiva de foto na tela do carro. Onde começar? Que tal? Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Ah, já sei, já sei, olha só, é assim que se começa um filme. Não, acho que não, eu já vi isso em algum lugar, e você? Ah, não, não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro, fecha o livro, assim não dá. Chega mais, pessoal. Ei, eu devia estar rolando na grande festa. Então é isso pessoal, vou mostrar pra vocês o link do vídeo, pra vocês assistirem a retrospectiva e essa loucura de amor de 15 anos, que foi muito legal. Valeu galera. Tchau pessoal. Não esqueçam de solicitar orçamento pra gente. Visita o nosso site. www.loucuradeamor.sp.br Valeu pessoal. Loucura de amor SP. Acredite. Você vai se surpreender. Vem, eu te amo. 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 Obrigado.